O cara tem que saber dançar. Tem que ser bonito e sensual, se você já é. Saber fazer drinks. Saber fazer drinks? Já aprendi. E fazer uma dança muito sexy. Se prepara, amor. Solta o som. I like dancing, you and me. É essa dança? É, amor, essa música é sexy. Vai. Conga la conga, quero bailar. Ai, 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 ai. Conga la conga. Ow! Conga, conga, conga. Ai, ai, ai. Conga la conga. Conga, conga, conga. Ai, ai. Conga la conga. Conga, conga. Não pára, não pára, não pára, não. Não pára, não pára, não pára, não pára, não. Não pára, não pára, não pára, não pára, não pára. Até o chão. Pedi pra parar, parou. Ai, que egoísmos, Jéssica. Pra que isso? Tudo só pra si. Que coisa, hein? Você tem noção, hein, viado? Sai daqui, por favor. Não vou sair, não. Ah, Xubiruba, vamos parar com isso e vamos aproveitar e fazer um amorzinho. Michael, você está duro. Você precisa ganhar dinheiro. Esse dinheiro é fácil. Michael tá duro também? Achei que foi só eu.